Então, a biotecnologia é definida como o uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e as propriedades dos seres vivos. O objetivo de solucionar situações problema ou criar produtos com finalidades específicas, certo? Exemplo de plantas transgênicas, por exemplo, né? Plantas que vão ser resistentes a determinados espaços que antigamente não conseguiriam ser cultivados em um lugar, mas foram feitas alterações genéticas nessas plantas e essas plantas podem agora se desenvolver em alguns tipos de lugar que antigamente não. Isso tudo, galera, só se desenvolve através da pesquisa. E acredite, né? Por exemplo, vacinas. As vacinas também são produtos da biotecnologia, né? Por exemplo, a vacina do Covid-19, que vai ser a vacina mais rápida, provavelmente, desenvolvida no planeta. Nunca outra foi desenvolvida tão rápida, né? A mais rápida teria sido desenvolvida em cinco anos. Então, a biotecnologia, ela, claro, necessita de muita pesquisa e muita grana pra essas pesquisas, né? Então, países mais desenvolvidos acabam tendo essa preocupação com a pesquisa nas suas universidades pra gerar esse conhecimento e, cara, isso é importantíssimo, certo? Então, a biotecnologia, ela tá no teu dia a dia e ela vai fazer parte aí da tua profissão, porque eu sei que você não tá na escola pra ficar, na escola pra sempre. Eu sei que uma das tuas ideias de estar na escola é pra um dia sair daqui e cursar os seus determinados cursos aí, os seus almejados cursos. Então, lá dentro, provavelmente, vai ter uma área aí da biotecnologia, que é, basicamente, pra essas cocitas aqui. E aí